Como é que é malta do aço? Bom dia! Deixem-me só pagar aqui lá portais. Pagamentos com cartão, siga as informações da terminal, deixe-a para isto aqui. Como é que é? Então vocês estão bem? Documenta, vou tirar a cola. Obrigado eu, obrigado eu. Vamos embora. Como é que vocês estão? Vamos embora, mas tenho que meter primeiro que isto não é automático, isto não é nenhum golfe. Como é que vocês estão? Olha, vamos já um V-TEC. Que até fiquis maluco. E uma segunda de V-TEC. E como é que vocês estão outra vez? Já disse esta merda três ou quatro vezes. Bom, onde é que estamos a ir hoje? Que tema é hoje? Vamos já falar do que é que temos planeado. Ora, se vocês cheguem no meu Instagram, se não seguem, deviam seguir. YuriFrancêsOficial, não, não é oficial, é mesmo só YuriFrancês que eu não sou oficial, nem cavalheiro. Não, cavalheiro sou oficial, é que não. Bem, se vocês cheguem, viram que eu fiz uma história na JP Auto Paint com este menino aqui, este CRX del Soleil branquinho, que é uma coisa rara de se ver. Fiz lá algumas histórias porquê. Eu e o homem entrámos aqui em contactos, fizemos aqui uma parceria e é uma nova, digamos, uma nova parceria para o canal. A JP Auto Paint é do nosso amigo Juliano, eu conheci-o naquele dia. Fui lá ter com ele, fui conhecer as instalações, fui conhecer as pessoas, os funcionários, enfim, toda a equipa que trabalha lá. E fechámos aqui uma parceria de pintura. Nós agora vamos lá, vou documentar tudo, que eu fui lá falar com o homem, mostrar o carro, etc, falar do que vamos fazer, mas não filmei nada. Agora vocês vêm comigo, vamos conhecer o Juliano, vamos conhecer as instalações muito direitinhas e o homem faz boas pinturas. Eu não posso falar por mim, porque eu nunca tive nada pintado por ele, mas estive a ver trabalhos dele, estive a ver as instalações. Quando estava lá a conhecer os homens, chegou dois ou três seguidores, que me disseram logo, olha, pai, hoje vais trabalhar aqui com o Juliano, olha, vais ficar com um trabalhinho impecável. Houve um rapaz, tinha uma empresa, pelo que eu percebi, punha lá muitos carros na parte de pintura e reparação, assim, o toquezinho de chapa e deu-me bom feedback. Agora, nós vamos lá deixar o nosso Del Sol, vamos filmar o primeiro episódio, vamos ver o que é que vamos fazer aqui, e vamos documentar aqui já a parte 1 e depois, vamos, claro, ver o resultado final que o meu Del Sol merece. Normalmente eu deixo sempre a pintura para o fim dos meus projetos, vocês podem estar a pensar, ah, o Yuri, o Amazon já está acabado. Não, eu ainda quero mudar a suspensão, ainda quero mudar a embreagem, quero mudar o remédio, se ele faz uma zoada, não sei se vocês ouvem, mas vamos já fazer a pintura, vamos já pôr o Del Sol branco, com mais branco que não há. Ok, vai, bora lá, vamos conhecer o Juliano, vamos conhecer a JP Auto Paint e toda a equipa. Bora! Bora assim! Assim é que é bora! Assim é que é bora! Pessoal, já chegamos aqui ao nosso amigo Juliano. Juliano, obrigadão mais uma vez pela parceria. Para vocês que não conhecem, este é o amigo Juliano, é um que vai ser um novo parceiro aqui no nosso canal. Fala-me, pá, primeiro que tudo, estás aqui em Portugal há quanto tempo? Estou aqui há 4 anos. Aqui neste sítio ou já vieste do outro lado? Não, vim, estou aqui há 3 anos. Eu comecei numa garagem e aí apareceu essa oportunidade dessa oficina e vim para cá. Estou aqui há 3 anos neste espaço. Então, fazes pinturas na Tuga há 4 anos? Há 4 anos. No Brasil já há 6 anos. Já fazia-nos lá, ok. 16 anos. Ok, ok, ok. Para a malta que não sabe onde é que é isto, onde é que isto fica? Fica aqui em Alcabidesche, na Rua do Lameiro, número 1, Armazém 1. Ok, eu vou deixar na descrição aqui a morada, usa mais o Instagram, não é? Instagram, é isso. E para vocês contactarem. Temos aqui um espaço limpinho, não é? Como a gente falou quando se conheceu. Tu que tu estavas a dizer, gostas das coisas assim, limpinhas, arremudinhas, sempre certinho, não é? É lógico. Olha, e o que é que tu fazes aqui para, digamos, pinturas e que tipo de pinturas, o que é que fazes aqui? Nós trabalhamos... Vendo, tá vendo? Vendo. Vendo o peixe. Vendo o peixe. Ok. Olha, eu trabalho com um bar de chapa, pintura, tiramos moça também sem pintar, que é uma técnica brasileira, que chama no Brasil martelinho de ouro. Mesmo aquelas tipo de pedras, de chuva de graniz, uma grande amocada. Você está num guarda-lama, numa porta, se não danificou a pintura, você traz o carro. Ok. Nós executamos o serviço e você sai com o seu carro desamassado, sem a necessidade de pintura. Olha, top, top, top. Isso é muito legal. E em termos de parcerias, tens parcerias com oficinas aqui, trazendo carros de pintar? Sim, sim. Nós trabalhamos com alguns estandes de revenda de carro, enfim, oficinas mecânicas. Temos uma variedade de parcerias, sim. Ok, então e a Malta, se estiver aqui na zona de Alcabidesh, Sintra, Estoril, oficinas, estandes, tudo que quiser é mesmo 100% de pintura? 100% de pintura. Se eu parecer aqui com um carro com uma grande fruta de frente, não arranjas? Não, está bem. Pronto. Olha, então tu tens isto dividido. Estavas-me a dizer e mostraste-me a mim no outro dia, agora vais mostrar ele em dois espaços. Este primeiro, o que é que tu fazes aqui neste? Aqui eu faço a zona de preparação da chapa para a pintura, aonde chega até o primário. Ok. Aqui a zona de preparação das tintas. Pronto. Basicamente o que se faz aqui é isso. Aqui é onde fazes toda a desmontagem? Desmontagem, preparação. O lixar. Depois no final também a questão da montagem, nós fazemos aqui. Ok. E a pintura, não é aqui? Não, a pintura, nós temos a estufa que é a cabine de pintura. Podemos ver? Que é logo aqui ao lado humano. Ok, aqui é onde fazes, digamos, a arte. A arte, exato. Aqui é arte. Tens aqui o quê? O que é que está aqui? Temos um Fiat Tipo, que é de comerciante. Ok. Este é um carro de stand? De stand, exato. Ok. Eles querem um serviço rápido. Pois, que é para vender, não é? Colocar para vender. Carro parado num stand é perder dinheiro. Daqui a pouco já vai embora. Já vai para a preparação, lavagem e entregar para o cliente. Então é aqui que fazes? Ok, fazes só a tua pintura ou tens algum parceiro? Não, tenho mais dois colaboradores comigo aqui. Ok, fazes os dois? Tudo. Tanta preparação ou tens alguém só mesmo pintura? Não, aqui todo mundo faz tudo. Qual pintura? Quem lixa também pinta. Ah, é lógico. É ou não é? Olha, vamos dar aquele vato agora. Voltando aqui. Olha, este vai ser o carro que a gente vai trabalhar, né? Decidimos fazer o CRX. Isto é, há muito lá no Brasil? Este modelo não? Não, desse modelo não. Não há assim muito. É um... E quando há são caros. Sim, sim, sim. Olha, ele não está assim, em termos de moças, ele não está assim muito mal. O que é que tu estás a ver que eu já não tenha visto? Olha, assim, eu olho. Alguém já tentou aqui fazer umas pinturas que isto já está metade de branco no preto, preto no branco e não está grande coisa. Talvez não tenha sido lixado, bem lixado. Mas vamos pintar as de antes, que eu acho que fica bem legal. Manter as partes pretas, vai ser feito essa parte de baixo, os puxadores, o preto fosco, imitando o plástico mesmo. O texturado, não é? O texturado. É, está aqui também. Este até parece que já comeu aqui um bocado de chapa. Sim, já comeu um pouquinho da chapa. Depois tem essa moça. Olha, pois é, olha. Estás a ver? Olha aqui o olho do linço. Olha o olho do linço. Essa moça aqui, nós removemos ela sem precisar pintar. E esta aqui, esta aqui foi a que eu te falei quando a gente começou a trocar ideias. Esta é aqui o, pronto, de caras. Sim. Esta vinha zocólica. É, esta tem aqui um vinhozinho. Tu estavas a dizer que estas mocinhas tiras com o tal martelinho. Sim. Que explica lá isso. Agora aqui temos uma boa oportunidade para mostrares aquilo que fazes. O martelinho de ouro, as pessoas pensam que é um martelinho de ouro, mas não é. O martelinho é uma liga de aço super resistente. E este daqui foi eu mesmo que fiz. Você tinha aí, você colocar uma lâmpada, uma luminária, que ela faz a leitura do amassado. Ok. E aonde está fundo, onde está negativo, ela fica escura. E aí com esta lâmpada você vai por dentro, forçando com algumas alavancas desse tipo. Ok. Mostra, isso é, não é preciso tirar agora a moça, mas mostra só para a malta ver como é que isso funcionava. Você vem aqui por algum acesso. Ok. E ó, e vem levantando ela. Ok. E vem forçando e levanta a moça. Estavas a dizer, o que é? Poupas tempo em relação a... Sim, ali é a spotter, que é na parte de bate-chapo e pintura. Assim poupas tempo com esta técnica. Sim, assim poupa tempo, mas esta técnica é recomendada quando não danificou a pintura. Porque aí nós removemos a moça, mantendo a originalidade da pintura, sem a necessidade de executar a pintura e perder tempo na oficina. Ou seja, ganhas tempo e eficácia. Sim, eu faço, por exemplo, um serviço desse, eu faço ou entrego o carro para o cliente no mesmo dia. Ok. Sem precisar pintar o capô. Ok, ok. E tira a moça e segue viaja. Tira a moça e segue. E segue viaja. Gil. Hã? Espetáculo, muito legal aí. Só não. Olha, pronto, já nos roubaram o brilho todo. Já nos roubaram o brilho todo. Ó, Gil. Falta de respeito. Só eu, RS, G3RS. Pronto, e assim terminamos o vídeo. Estão emburinhados com o G3RS. Tens boas máquinas aqui, companheiro. Muito bom. Muito bom. Olha, para o vídeo de hoje, queres desmontar alguma coisa para a gente ter algum sumo? Queres fazer aqui alguma coisa? Sim, vamos avançar. Vamos retirar os para-choques, o farolim. Vamos desmontar aqui algumas coisas e preparar já a semana. Que der tempo hoje a gente faz. Sim, porque a gente estamos a filmar isto um sábado. Foi uma cortesia aqui do amigo abrir a porta a gente, porque a gente durante a semana, o Gil não podia vir buscar. Trabalho. Eu também tinha coisas para fazer e o homem também tinha a oficina cheia. Então viemos aqui a um sábado. Hoje, para coisinhas rápidas, vamos desmontar só algumas peças. E digamos, um trabalho como o meu é mais ou menos rápido, lento, correio. Um trabalho desse é uma semana que eu consigo entregar. É? Na excelência, com qualidade no serviço, como deve ser. Então olha, vamos começar a desmontar? Boa, cara. Posso filmar? Pode. Então vamos filmar. Ó Gil, a gente ia desmontar o CR-X, quando de repente... Aparece isto. Estamos a brincar, ok? Espera aí. Ó Gil. Gil. A gente estava a gostar deste. Hã? Olha o que é que... Tu és, mas é maluco. Tu és, mas é maluco. Bem, voltando novamente à realidade. Agora sim, estamos a mexer num carro a sério, não é? Passam aqueles charutos, não é? Pois é. Aquela charutada aqui a tirar o nosso brilho. A tirar o nosso brilho. Aqui um CR-Xzinho todo branco. Ó Gil, branco é raro, não há? O homem veio querer fazer uma troca. Ele gosta muito de figurinhas. Ali viu que aqui tinha potencial. Não, eu viste, viste ele. Ele chegou no GT3. Viu que o CR-X tinha tanto brilho, teve que ir buscar o outro. Porque o GT3 não aguentou. O GT3 não aguentou aqui o brilho do CR-X. Então vai amigo, vamos lá desmontar. Tchau. 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 Não dá não, já não está. Juliano, a famosa técnica do martelinho funciona. Funciona. Está aqui a prova, está aqui a prova. E pá, só isto também... Para quem não quer este... Olha nada. Agora é que vai estregar. O que eu estava a dizer, isto também está a ser uma coisa muito rápida que o Juliano obriga a gente fosse embora se ele mostrar a técnica do martelinho. Está a ser uma coisa assim rápida. Só para vocês entenderem um pouco de como funciona. Mas é eficaz. É eficaz. Olha lá. E realmente sem pintar. Se eu não quisesse pintar, olha lá. Sem estragar a pintura. Está top, meu. Isto é bom, por exemplo, uma pessoa que tenha um top com pintura original. Sim, sim. Para não estar a pintar. Top, meu. Olha lá. Já não viste, meu. Já não viste. Ou uma super máquina. Esta já era. Olha, tipo uma máquina daquelas. Que a gente filmou ainda há bocado, não é? É. Está top. Está top. E original. Não sumiu. Pois é, olha lá. Não há. Está top. Então, estamos finalizados. Obrigadão. Agora fica por aqui. Vais fazer uns takezinhos do processo dos martelinhos. A gente depois adiciona ao vídeo final. Porque o vídeo final já vai ser ao levantar. Exato. Ele prontinho. Então, pronto. Ficamos fechados por aqui. Gil. Mas é só vir pescá-lo. Vou deixar na descrição o link do homem da empresa. Sigam Alphabidesh. Sim. Mais ou menos aqui nesta zona. Venham cá fazer uma visita. Os orçamentos são por minha conta. São grátis. Os orçamentos são grátis. Tem que falar que vem da parte do nosso amigo aqui. Tem bônus. Tem bônus, com certeza. Tem desconto em todos os serviços. É, então pronto. Olha, o é que disse? Não fui eu. Fui eu. Está combinado? Está combinado. E o Riddens. E o Riddens. É sério, é sério. Então vai. Fiquem bem. Vamos esperar para os próximos capítulos. Vai ser mais um. Mas depois eu faço umas historiezinhas para o Instagram. Vai. Um grande abraço. Gá!